O Chico relatou para você esse momento político, esse momento social que nós estamos atravessando hoje, Geraldo. Ele fez alguma observação sobre isso? Em 1989, o Chico estava apavorado com a possível eleição do Lula, se recusou a receber terminantemente o Lula. E, conversando comigo, ele previu tudo o que aconteceu no Brasil nos últimos 30 anos. Ele previu tudo, inclusive a prisão do Lula. Ele chegou a falar isso, Geraldo? Ele chegou a falar isso, chegou a falar das roubalheiras todas, da quadrilha que tomaria conta do poder no Brasil, mas que seria descoberto, seriam presos todos eles, como de fato foram, isso é inegável. E que, depois disso, que o Brasil iria dar uma dinada à direita. Dirceu Abdala, que estava presente quando o Chico se recusou a receber o Lula, terminantemente, dizendo que não, que a presença desse homem era terrível demais para ele. E que ele não iria recebê-lo. E o Dirceu dá esse testemunho. Ele disse assim, cuidado com esse homem. Esse homem não pode chegar a presidente do Brasil. Esse homem é um criminoso. Ele vai terminar na cadeia. Em 1989. E o lugar dele é na cadeia. É o pior elemento que nós temos no Brasil. Ele é um dissimulado, um bandido, um criminoso, que levou o Brasil a uma situação terrível. E ainda pode piorar. Nós temos que abrir os olhos, minha gente. Principalmente os espíritas, que estão seguindo aí o canto da sereia. É preciso que nós acordemos enquanto é tempo. Porque se esse homem eleger, será a desgraça do Brasil. Então, vamos lá.